Era uma vez um ursinho que se chamava Bilu Ele morreu Fim Mas bate! Eu tinha uma galinha que se chamava Melilu Um dia... Come with me! Isto não me cheira bem Meu Deus! É uma borboleta! Isto não é o meu objetivo Isto? Não Não Onde está o Belker? Mamãe não comprou Me gusta geleia de Amora Meu Deus! O que é isto? É uma massa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu perdi Eu perdi Vou colocar a maçã no freezer Aneu! Aneu! Maçã! Nos vemos no inferno! Oh! Olá! Como vai você? Estupra é falsa a cria! Vingarde Vingarde não é mioza! Aneu! 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 Hoje só vai dar pretinho! Troxas! Moscas malditas!